Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de projeto e análise de algoritmos. E na nossa última aula de programação dinâmica, a gente vai lidar com um tópico diferente do problema de caminhos em grafos, mas ainda assim um tópico relacionado com teoria dos grafos. Os conjuntos independentes, em grafos, são conjuntos de vértices que não possuem arestas entre si. Por exemplo, no grafo dessa figura, os vértices 1 e 2 não formam um conjunto independente, pois existe uma aresta entre os vértices 1 e 2. Os vértices 1 e 5 formam um conjunto independente, pois não existem arestas entre 1 e 5. Da mesma forma, os vértices 2 e 3 formam um conjunto independente, assim como os vértices 1, 4 e 6. Observe que nesse conjunto de 3 vértices, 1, 4 e 6, não existe uma aresta entre quaisquer 2 desses vértices. Em teoria dos grafos, um problema bastante clássico é o problema de determinar a cardinalidade do maior conjunto independente de um grafo dado como entrada. do maior conjunto independente de um grafo dado como entrada. Esse é o problema do conjunto independente máximo. Em geral, para grafos quaisquer, esse problema é NP completo. Significa, de modo geral, já que nós ainda não entramos nessa parte da disciplina, significa que não é esperado que haja uma boa forma de encontrar uma solução ótima, um conjunto independente de tamanho máximo para todo e qualquer grafo, em um tempo considerado razoável, em um tempo de execução razoável. Pois bem, apesar disso, o problema de conjuntos independentes máximos pode ser resolvido em tempo polinomial quando nós restringimos os grafos de entrada para serem apenas árvores, ou seja, grafos conexos e acíclicos. A ideia por trás da solução de tempo polinomial para conjuntos independentes máximos de árvores, a ideia para a solução polinomial para conjunto independente máximo em árvore, ela é dada por uma noção de programação dinâmica. Uma propriedade interessante que uma árvore tem é que a gente pode enraizar uma árvore. Isso significa tratar um vértice da árvore como, digamos, um vértice inicial da árvore. E a partir dela considerar, a partir desse vértice, considerar filhos, netos e diversos outros graus de ancestralidade. De descendência, na verdade. A ideia de programação dinâmica para determinar conjunto independente máximo em uma árvore passa por definir um subproblema para cada uma das subárvores da árvore, incluindo para si mesma, e observar que existe uma relação entre esses subproblemas. Então, dado que a gente tem uma árvore, que a gente tomou como raiz um certo vértice R dessa árvore, a gente vai definir para cada um dos vértices dessa árvore, ou seja, para cada subárvore enraizada em algum outro vértice dessa árvore, a gente vai definir o problema I de U. I de U vai ser justamente o tamanho do maior conjunto independente que está contido na subárvore enraizada pelo vértice U. Claro, como toda subárvore da nossa árvore enraizada em R está enraizada em algum vértice, O nosso objetivo vai ser relacionar esses subproblemas até chegarmos no ponto em que a gente resolve I de R, ou seja, o maior conjunto independente, o tamanho do maior conjunto independente enraizado na subárvore, o tamanho do maior conjunto independente que se encontra na subárvore enraizada em R, ou seja, na própria árvore toda. A ideia, então, consiste de fazer uma escolha e, dada essa escolha, selecionar a opção que nos dá a maior quantidade de vértices. Daí, o tamanho do maior conjunto independente na subárvore enraizada em U pode conter o próprio vértice U, mas, uma vez que contenha o próprio vértice U, não pode conter os filhos de U, afinal, os filhos de U possuem uma aresta com o seu pai. Então, se a gente escolhe o vértice U para fazer parte do conjunto independente, a gente não pode escolher os filhos de U, no entanto, a gente está livre para escolher os netos de U, os netos W do vértice U. E, nesse caso, a gente está livre para fazer mais que isso. A gente está livre para considerar todos os conjuntos independentes de tamanho máximo nas subárvores enraizadas pelos netos de U. A nossa outra escolha possível é não utilizar o vértice U no nosso conjunto independente. E, uma vez que a gente não utiliza o vértice U no nosso conjunto independente, a gente está livre para utilizar os conjuntos independentes máximos nas subárvores dos filhos de U. Afinal, se a gente não escolheu o vértice U como parte do nosso conjunto independente máximo, a gente pode escolher livremente os seus filhos e, mais que isso, a gente pode escolher livremente os subconjuntos independentes máximos nas subárvores enraizadas pelos seus filhos. Então, quanto à pertinência de U da raiz da nossa subárvore ao seu conjunto independente máximo, a gente tem duas escolhas. Ou o vértice U faz parte e nós passamos a considerar apenas os seus netos e os seus respectivos conjuntos independentes como fazendo parte do nosso conjunto independente da subárvore de U, ou o vértice U não faz parte e, em contrapartida, a gente pode selecionar os conjuntos independentes das subárvores dos filhos de U como parte do nosso conjunto independente. Então, observa que a gente utiliza somatório para somar as cardinalidades desses conjuntos independentes, sejam eles relacionadas a netos quando a gente faz a escolha de U ou sejam eles relacionados a filhos quando a gente não faz a escolha de U. E, claro, dadas essas duas escolhas, a gente gostaria de utilizar a de maior valor, para ser justamente o valor atribuído a I de U, que vai ser a cardinalidade do conjunto independente máximo na subárvore enraizada em U. Observa, então, que uma vez que a gente enraiza uma árvore em algum vértice, quando a gente começa a considerar os descendentes dessa raiz, a gente apenas está considerando árvores cada vez menores. Observa também que a gente precisa resolver um subproblema desse tipo para cada vértice da nossa árvore e a gente precisa fazer uma soma ou duas no máximo para cada aresta na nossa árvore. Então, com isso, a gente observa que no tamanho da representação de um grafo, ou seja, vértices e arestas, a nossa resolução, que consiste em determinar todos os I de U para, por fim, obter a resposta I de R, vai demandar um tempo linear no tamanho da nossa representação de grafo, ou seja, O de N mais M. Como ilustração, a gente tem o seguinte, se a gente escolhe o vértice R para fazer parte do nosso conjunto independente, a gente não pode escolher o vértice U. Em contrapartida, a gente pode escolher os conjuntos independentes das subárvores subárvores enraizadas pelos seus netos. Se a gente não escolhe o vértice R para fazer parte do nosso conjunto independente, a gente pode escolher o conjunto independente da subárvore da subárvore enraizada pelo seu único filho. Nesse caso, que é mais simples de calcular, a gente novamente vai ter duas opções. Ou a gente escolhe o vértice U para fazer parte do conjunto independente da árvore enraizada em U, e daí não pode escolher os seus filhos, mas pode escolher os seus netos. Ah, e outra coisa, quando a gente está falando do conjunto independente da subárvore enraizada em uma folha, a resposta sempre vai ser 1, porque não existem descendentes a serem considerados. Tá bom? Então, nesse momento, a gente pode escolher o vértice U mais quatro vértices, cinco vértices. Ou a gente não escolhe o vértice U, mas escolhe os subconjuntos independentes das suas subárvores. Será que isso vale a pena? O conjunto independente máximo dessa subárvore seria justamente no nível dos filhos, o dessa subárvore seria no nível dessa folha mesmo, e o dessa árvore também seria no nível dos filhos. Em todo caso, quando a gente escolhe o vértice U, a gente escolhe o vértice U mais quatro vértices, e quando a gente não escolhe o vértice U, a gente escolhe os conjuntos independentes máximos dessas árvores, então a gente não escolhe o vértice U, mas ainda assim seleciona cinco vértices. Então, nesse cenário, se a gente escolhe o vértice U, é o vértice U mais quatro vértices. Se a gente não escolhe o vértice U, são os conjuntos independentes máximos nessa árvore, nessa árvore, e nessa árvore, o que resulta também em cinco vértices. ou seja, Li de U vai ser sempre igual a cinco, independente se a gente escolhe U ou não. No caso da escolha de R, voltando um pouco aqui para cima, a gente pode escolher o vértice R ou não. Caso a gente escolha o vértice R, a gente não pode escolher o vértice U, mas pode considerar os conjuntos independentes máximos dessas subárvores. como a gente já viu, o resultado aqui vai ser cinco, mais um, seis, ou a gente não escolhe o vértice R, escolhe o vértice U e a gente já viu que Li de U, independente do que a gente escolha, é igual a cinco. Seja U e esses quatro vértices ou não escolhe U e escolhe esses cinco vértices aqui. Independente disso, I de U é igual a cinco e I de R pode ser I de U que é cinco ou um mais o somatório dos conjuntos independentes nessas árvores que também vai dar cinco. Então, cinco mais um no caso é seis e, portanto, a gente observa que, nesse exemplo, o conjunto independente máximo dessa árvore enraizada em R passa por escolher R, não escolher o vértice U e, em seguida, escolher os subconjuntos máximos dessa subárvore, dos netos de R. Tá bom? Então, essa é uma ilustração da ideia de programação dinâmica que é capaz de resolver o problema de conjunto independente em árvores. Não é muito difícil de imaginar como isso poderia ser implementado, principalmente quando a gente observa que os casos base, as folhas, elas já têm a sua resposta pré-determinada. O conjunto independente de uma subárvore enraizada em uma folha, como ela não tem descendentes, tem sempre tamanho 1. Tá bem? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Isso encerra o tópico de programação dinâmica. E, a partir da próxima aula, a gente começa a lidar com matróides e algoritmos gulosos. Até a próxima aula!